o pessoal não fique miúdas não fiquem zangadas ou tristes essa é a realidade este cabelo que vocês estão a usar vem de cães sofás tapetes almofadas casas de banho então não vai não podem ficar triste porque isso é o que vocês estão a usar neste momento então epa eu não tenho eu só apenas estou a trazer hoje a verdade que o cabelo que vocês compram vem destes fins não pode levar a mal isso apenas o que tem que fazer é se contentarem com o vosso cabelo que é muito lindo e evitarem usarem coisas de outras pessoas